Música Saindo de voo de São Paulo Bravão de Arquídeo Vamos mostrar o avião Música Ui Ai socorro Eu estou bem na frente Ai socorro meu Deus Eu sou corajosa Como é que a porta está gravada aqui no momento? Grava-feira para que a gente vai sair do vídeo Fala Brenda Ai para onde é Brenda? Fala toda Ui Eu edito os vídeos Eu nunca vi essa coisa seco assim não Essa... Como é que fala? Essa duna bem no meio do mar Já passei aqui do carro para ver se... Já passei aqui para sair aqui bem cheio Música Música Eu acho que está baixa Eu nunca passei tão próximo dessa... Sério lá eu acho que é de ouro a gente Música 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 Se você quer sair de morro de São Paulo Você só sai assim ó o momento do rosto e o mar como vista e aí nojenta, tu vai pra onde? oi nojenta, tu vai pra onde? ui poderosa é ela saiu de morro de São Paulo o pé turista está instalado estretou a terra estretou a terra aqui agora se eu fosse cagona agora ele teve cagado toda chegando aqui chegando aqui no atracadouro agora a gente vai pegar o mundo até mais grande chegar lá em mais grande a gente pega a lancha novamente vamos desembarcar vamos desembarcar isso aí beleza por nada senhora vamos acompanhar o Matanayo ali obrigada obrigado obrigado bom trabalho obrigado 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 e vamos que vamos viu gente aqui é a ponte aqui é a ponte do bom jardim conhecido também como atracadouro aqui já fica do lado de cá de Valença você ir pro morro você pega a lancha aqui eu tô vindo do morro pra Valença pra daqui e ir em direção a Salvador dá uma olhada na minha casinha que tá lá fechada bom dia bom dia isso é a ponte não não mas não 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 Ô criatura, ó a Brenda, agora seria a hora de eu pagar o menino, o Gabriel, que eu fiquei devendo no dia que eu trouxe as contas, tem cinco aí? Porque eu fiquei de dar ele hoje, não, eu não disse ele não, não mandava mais Brenda, pegar o ônibus ali, vai adianta, tu não vai comprar água não? Ah, com certeza, bora mulher, aqui é a empresa que faz o transporte, de turismo, tô esperando o Brenda que foi ali comprar uma água, a Brenda foi ali comprar uma água, levou dez anos, agora tá vindo ali, toda trabalhada nas cores do Lodum, um óculos torto na cabeça, uma carteira na mão, uma mochila e uma água, eita Jesus, abençoa. O cartão deu erro, esqueceu a senha? Não, a conexão da... Ó, tem que pensar nisso. Então beleza, a gente vai te falar, que tá? A massa... A massa... A massa... A massa? A massa? Obrigada. Bom dia. E vamos que vamos. Quase que fui barrada, porque tem que usar máscara. Vai trazer. O pessoal vai trazer a mala. Eu ia dizer que eu queria ficar na janela. Não pode ficar. Poxa, eu sei que quando eu vim, o cinto não queria soltar. Bora para outro canto. Quer ir aqui não? Aqui. Não, senta aí na frente então. Olha, gente. Já estou aqui no ônibus. Rumo a Salvador. Mas está um pouquinho a saudade de casa. Agora, gente, nós voltamos a usar máscara, sabe? Em ambientes abertos, a gente ainda vacila. Mas, em ambiente fechado, precisamos estar usando a máscara novamente. A gente pensou que tínhamos nos livrado dela. A gente pensou que o problema já tinha acabado, mas vamos continuar orando, pedindo a Deus que repreenda essa praga chamada coronavírus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Grave lá, chegando em Salvador. Vai depender do espaço do celular. Se eu tiver espaço, eu gravo mais um pouco na chegada lá. Na verdade, talvez eu grave, porque aí eu vou mostrar a outra embarcação lá. Porque muita gente fica me perguntando como é que chega no morro, como é que chega no morro. Aí eu explico. Pega uma lancha, depois pega um ônibus, depois pega outra lancha. Então, eu saltei da primeira lancha, entrei agora no ônibus. E agora a gente vai fazer uma hora e quarenta e cinco, duas horas de ônibus. E, quando chegar lá em Mar Grande, a gente vai pegar a outra lancha, pra chegar em Salvador. Isso é se você vier pela empresa de turismo. Se você vier pela estrada, é o mesmo processo, mas por conta própria. Você que vai correr atrás do seu ônibus, você que vai correr atrás do seu levinho de carro pequeno ou não. Certo? Gente, eu esqueci de gravar entrando na outra embarcação. Mas já tô aqui dentro dela. Mar Grande. E agora a gente vai atravessar a Salvador. Bastão de frango, de carne, de galinha. Chega. 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 Chega e acabou. Vai o lance aí. Aqui, gente. É a embarcação grande. Fala, Caiola. A lancha já saiu. E vamos que vamos. A daqui não é lancha rápida igual a primeira que eu peguei, não. Aqui é lancha normal, convencional. Vamos saltando. Chegamos lá em Salvador. Vamos saltando. Chegamos lá em Salvador. Cada um pegou a sola. Chegamos gente, talvez quando eu voltar eu faça embarcando aqui em salvador e saltando no morro, mas é isso ele vai descer agora uma hora né que parece aí, duas milhas e aí e aí e aí e aí Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei em Salvador. Um beijo, meu povo. Valeu o quê? Lapa. Beijo, beijo, beijo.